Vamos para a região sul do estado. O Ministério Público deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídio e outros crimes nas cidades de Bocanha de Minas e cidades da região. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil. Segundo o Ministério Público, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão na casa dos envolvidos. Além disso, foram apreendidos 12 veículos em Bocanha de Minas e Liberdade, que fica no sul do estado. Durante a operação, foram apreendidos celulares e drogas ilícitas. Na zona rural, foi encontrada uma plantação de maconha. Parte da droga foi apreendida para perícia e o restante foi destruído por causa da impossibilidade de transporte. Também foram apreendidos 3 quilos de pasta base de cocaína. Ainda de acordo com o Ministério Público, a operação realizada por meio da Promotoria de Justiça de Ayuruoca foi nomeada CAUCA. A investigação apurou que o grupo plantava, beneficiava e vendia maconha in natura, além de comercializar cocaína. Bem, segundo o Ministério Público, facções criminosas do Rio de Janeiro e também de São Paulo estavam disputando a hegemonia na região para controlar pontos de venda de drogas. Há indícios de ocorrência de homicídio praticado para obter o controle do território. A operação contou com a participação de 60 policiais militares, equipe do Canil, integrantes do Corpo de Bombeiros, além de um promotor de justiça.